A tcheca Martina Stjermakova dá aulas de tcheco em Nova Petrópolis e Porto Alegre no segundo semestre do ano. No primeiro semestre, ela dá aulas no Mato Grosso do Sul. Formada em letras, Martina é enviada pelo governo da República Tcheca para ensinar a língua do país aos descendentes dos tchecos que estão no Brasil. Aqui no país, ela está morando desde 2008, mas já havia feito visitas anteriores. Foi em 2006, quando viajei com meu amigo para conhecer Pantanal, Rio de Janeiro, foi de Iguaçu. E naquela época eu já estava estudando português na faculdade na República Tcheca. E eu gostei muito do Brasil. Quando voltei para a República Tcheca, achei uma bolsa para mim estudar na Universidade Federal em Santa Catarina, em Florianópolis. Voltei de novo para a República Tcheca, continuei trabalhando e achei na internet um aviso do Ministério da Educação da República Tcheca que o governo tcheco procura os professores da língua tcheca, porque assim como eu trabalho no mundo 12 professores, nos lugares onde tem compatriotas tchecos. E uma vaga era também para o Brasil, mas foi um pouco específico, porque essa vaga é para ficar cinco meses em Mato Grosso do Sul e cinco meses em Rio Grande do Sul. Eu me inscrevi, passei no concurso e agora estou aqui no Brasil no meu quarto ano. Então eu sempre fico, desde março até julho, em Mato Grosso do Sul, numa cidade pequena que se chama Bataipurá. Ela foi fundada por um tcheco, um empresário. Ele tinha as fábricas de calçado, famoso mundialmente, se chama Bata. E a partir de agosto até dezembro eu fico aqui em Nova Petrópolis e Porto Alegre, onde eu dou aula de língua tcheca. Martina tem dois meses de férias. A República Tcheca tem tentado se aproximar do Brasil nos últimos anos. Em Nova Petrópolis, estima-se que existam 3 mil descendentes que vieram junto com os alemães e acabaram perdendo a língua ao longo do tempo. A cidade tem uma irmandade celebrada com a cidade tcheca, Diablonestad Nissou, e já recebeu a visita de três senadores, incluindo a presidente do Senado da República Tcheca. Martina conta que uma das diferenças marcantes entre o Brasil e o seu país é a informalidade dos brasileiros. Também foi um pouquinho choque cultural, porque os tchecos são mais formais. E estranhei um pouquinho, assim, que a gente se cumprimentar com beijos, né? Porque na República Tcheca a gente dá os mãos se cumprimentar. Eu estranhei um pouquinho, mas acho que me acostumei rápido. E o que eu sempre acho muito legal no Brasil, eu acho que os brasileiros são muito hospitaleiros, muito amáveis, abertos, gostam de conversar com as pessoas que não conhecem. Eu acabei esse costume e depois volto na República Tcheca, eu tenho uma tendência de conversar com as pessoas que não conheço e eles acham muito estranho. Outra diferença que Martina encontrou foi a comida. Eu sabia, antes de vir para Florianópolis, que a comida está baseada em arroz, feijão e carne, né? Então, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, onde eu fico, eles comem todo dia. E na República Tcheca, assim, tem mais variedade para comer. Então, no início, eu achei muito estranho. Por exemplo, quando a minha prima, quando ela veio, ela falou, como que você pode comer isso todo dia? É sempre a mesma coisa. Outra surpresa ainda que a Tcheca teve foi encontrar a arquitetura germânica em um ambiente com palmeiras em Nova Petrópolis. Uma combinação inusitada para ela. A impressão aqui, em Nova Petrópolis, foi uma combinação muito estranha para mim, por exemplo, ver as casas alemãs com papagaios. Eu achei muito interessante e estranho para mim, porque eu conheço essas casas da Europa, da Alemanha, mas quando eu vi os papagaios ou palmeiras, eu achei um pouco peculiar. Foi minha primeira, mas eu gostei, achei a cidade limpa, bem organizada, então me senti como se fosse mais na Europa aqui. Em Mato Grosso do Sul, Martina conta que a cidade em que fica é muito pequena comparada à sua na República Tcheca. Um grande problema que ela encontrou por aqui foi a falta de um sistema organizado de transporte. E aqui eu vejo um pouco dificuldade de a gente se locomover, por exemplo, sem carro, né? Então, para mim, é um pouquinho complicado aqui em Nova Petrópolis dar as voltas sozinha, sem carro, assim, passear na floresta. Não, isso eu sinto falta também. Agora, por exemplo, vai vir minha amiga, ela era da República Tcheca também, e eu fiquei pensando, como que eu vou levar ela para os vinheiros, por exemplo, sem carro? Porque eu já fiz essa experiência uma vez, fiquei presa lá, sem locomoção, o ônibus me levou, mas não tinha nem para voltar. Então, eu fiquei a respeito dessa organização de transporte, como que lá o transporte sai na hora, dá para organizar, sair tranquilo lá. Tem bastante trens que vão até velarejos pequenos. Mas lá é mais tranquilo viajar sem carro. Eu não preciso carro na República Tcheca. Martina avalia sua experiência como positiva no Brasil, mas não sabe se irá continuar por aqui. O meu contrato, ele vem em fevereiro. Provavelmente, eu acho que não vou me inscrever de novo nesse concurso, porque é cansativo de viajar tanto. Eu já estou sentindo vontade de ficar em um lugar só. Então, eu pensando o seguinte, se eu conseguir achar algum serviço que eu gostaria de fazer no Brasil, eu vou tentar. Se não der certo, volto para a República Tcheca. Mas estou pretendendo, no ano que vem, tentar um serviço para mim aqui. Bom, de modo geral, tu pode dizer, então, que a tua experiência no Brasil foi positiva? Ah, com certeza. Muito positiva. Aprendi muitas coisas. Aprendi coisas de mim também. Conheci muitas pessoas. Me deu uma oportunidade de, por exemplo, me encontrar com o presidente da República Tcheca, em São Paulo. Então, com certeza, essa oportunidade e experiência foi positiva. Sou positiva. Martina destacou ainda que a família com quem vive no Mato Grosso do Sul tornou-se sua família brasileira, que ajudou a se adaptar ao Brasil. Mato Grosso do Sul